Oi, eu sou a Larissa Mouray, facilitadora de vivências, especialista em desenvolvimento humano e uma das co-fundadoras do Moporã. Então, a minha jornada de transformação começou há muito tempo. Talvez ela tenha começado sem nem ter a consciência de que ela já tinha me iniciado nessa jornada. E eu acho que foi na época que eu prestei vestibular. Nessa época, a minha família, eu tinha 16 anos, eu acabei prestando vestibular muito cedo, porque eu já estava adiantada na escola. E, infelizmente, eu não pude fazer um curso que tivesse muito a ver comigo na época, porque minha família passava por uma série de questões financeiras, de crises financeiras. Então, eu tive que optar por fazer alguma coisa que eu sabia que ia me dar um retorno mais rápido, que ia ser possível eu conseguir um emprego com mais rapidez. E, de todas as escolhas, fazer administração foi o que me pareceu mais viável na época. E aí, eu entrei no curso, mesmo sabendo que não era aquilo realmente que brimbelhava os olhos, que mexia com o meu coração, mas eu resolvi entrar de cabeça e fazer da melhor maneira possível. E aí, naquela época, onde eu estava já cursando a faculdade, eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei em uma série de coisas diferentes. Então, nesses dois primeiros anos de faculdade, eu fui desde... Trabalhei em banco, fui assessora de imprensa, trabalhei na faculdade, entreguei panfleto na rua, eu fui até cinderela de bife infantil. Então, eu fiz de tudo naquela época. E ter feito de tudo, ter feito muita coisa, foi muito importante para eu conseguir perceber que, independente da área que eu estava atuando, ou da atividade que eu estava exercendo, o contato com as pessoas era muito importante para mim. Ver o desenvolvimento das pessoas, ver quando uma pessoa saia de um ponto A para ir para o ponto B, era o que me trazia satisfação, principalmente quando eu tinha algum papel na transformação daquela pessoa. Então, com base nessas experiências todas, eu decidi que era para lá que eu devia direcionar a minha carreira. Era trabalhar com pessoas, era trabalhar com recursos humanos. E foi justamente nessa época que eu prestei uma vaga para entrar na Natura. Na área de recursos humanos, mais especificamente em educação corporativa na época, que era a área que cuidava de treinamento e tal. E eu passei, e ali começou um novo ciclo na minha vida. Na Natura, que foi uma grande escola para mim, eu pude me aprofundar no tema desenvolvimento de pessoas, que casou, concumitou com o movimento meu de aprofundar quem eu realmente era. Foi uma fase onde eu me desenvolvi muito profissionalmente, eu tive contato com tudo que é mais inovador no tema de gestão de pessoas. E nisso eu resolvi que também deveria ser um momento de eu olhar para mim, né? E fortalecer e fazer todas aquelas reflexões que eu nunca pude realmente olhar e fazer, né? E aí nessa época eu realmente mergulhei profundo em mim. E foram vários anos, eu fiquei na Natura durante seis anos, fazendo esse processo de me fortalecer, de olhar quem eu era, de descobrir meus talentos, de entender qual que era o meu propósito, né? E foi ficando cada vez mais claro que era realmente com pessoas que eu queria trabalhar. Era realmente com processos de transformação, né? Então ali eu pude me formar, me fortalecer e aprender tudo o que eu precisava para trabalhar com pessoas. E foi justamente esse mesmo processo que eu fiz durante esses anos que me... Um dia eu cheguei e olhei e falei assim, legal, é exatamente isso que eu quero, mas aqui dentro desse espaço eu não posso exercer na plenitude, eu não posso ter autonomia para construir as coisas da maneira que eu acho que são as melhores. E esse movimento de olhar para tudo quem eu era, tudo que eu queria entregar, me deu essa força para sair da Natura, né? Que muitas pessoas podem até achar, nossa, né? Tinha coragem de fazer um movimento como esse, de pedir demissão de uma empresa como essa, como essa já estava há tantos anos, já estava construindo uma carreira, ganhando bem. E sim, eu resolvi fazer esse passo, eu resolvi dar esse salvo. E aí viver o meu propósito de uma maneira mais intensa. E a saída da Natura, ela concomitou com a construção do meu porão, né? Que hoje é a minha empresa, que cria programas de transformação para ajudar as pessoas a fazerem seus processos da mesma forma que eu fiz o meu. E é o exercício do meu propósito na sua plenitude. E hoje, acho que o maior fruto de todo esse processo de transformação, que foi feito com muita consciência, que foi feito de forma muito planejada, muito estruturada, é o estilo de vida que eu consegui criar para mim. Então, desde o momento que o meu porão existiu como ideia na minha cabeça, eu sabia que ele deveria casar com o estilo de vida que eu queria viver. Então, como assim, fui super fã de viajar, de conhecer lugares, de viver novas experiências. Eu sabia que o meu porão, ele tinha que entrar aí dentro desse estilo de vida que eu queria criar. E aí o nomadismo digital casou super bem com isso, né? Então, hoje eu consigo viver meu propósito através do meu porão. Eu consigo viajar, consigo ter o estilo de vida que eu sempre quis ter, né? Viajando e conhecendo lugares e tendo novas experiências a cada dia. E eu consigo ter um papel ativo socialmente, que para mim é muito importante poder devolver para o mundo aquilo que eu consegui ter, né? Aquilo que o mundo também me deu. E essa é a minha jornada de transformação, que eu sei que está só no começo, porque a vida é uma eterna jornada de transformação. A cada momento a gente está em movimento, a gente é um projeto inacabado até o fim da vida. E eu espero que ela possa inspirar você também a fazer a sua jornada de transformação.